O guerreiro está mandando o combinho safado, mano O combo está sendo usado Não pegará a twin, não O cara me blocou, Ed Cara, e se eu metesse uma luna aqui, mano? O quanto de delírio é eu pegar uma luna aqui? Eu nem sei direito como é que a minha luna está setada Eu vou pegar ela, foda-se Vambora Teoricamente, luna é god aqui, teoricamente Meus amigos Eu meti uma luna que eu nem sei como é que está setada Eu espero que ela esteja pelo menos com a... Eu espero que ela esteja ou de segundo ou com o artefato da Shaltyr Espero muito, mano Eu acho que ela está de counter Eu acho Ou pelo menos esteja... Não, não, com o artefato ela está porque eu usava no PvE Boneco de PvE eu deixo equipadinho Cara, se eu der a 2 aqui é muito estrago na minha vida O Ed vai procar... Fazer o que, né? Se eu der a 3 no caso Eu posso ainda arranjar um stun ainda Olha isso, o namoed Isso foi bom, isso foi bom Tá, não fizemos nada contra o janeiro, né? Mas fazer o que? Eu lembro quando eu tinha que chamar meu nome Ah, é lá vem o januário, mano 21k stealth Meus amigos, e agora? Meus amigos E agora? Tá de counter Tá, tiramos o skill nu, beleza Ai meu, o cubo, né? Com o entry stealth Eu esqueci, né, velho? Eu devia ter irritado um dos dois aqui, mano Tô fudido, viu, véi? Tá de baixo, chão, Angélica, do cara 15k de vida E aí, Godoy, como é que tá, mano? De boa? Imune a silence, meu bom Respeita o boneco Tá, tira esse skill nu aqui Nice proc Nossa, que delicioso proc, véi Nossa, mano, o edge dele gritou na minha luna Não, aí tá ficando de sacanagem Calma lá Counter Delicinha, delicinha Ok Cara, o edge dele tem 17k de vida Que porra é essa? Ou isso vai bater muito Isso deve tá socado no ataque, mano Deve ter uns 3k a mais de ataque isso É Não bateu tanto quanto eu achei que iria bater, não Mano, eu já vou procar o janeiro aqui Não tem o que fazer, não Tá ligado? Eu tenho que procar o imortal dele Porque quanto mais eu deixar esse boneco jogar Mais eu tô fudido Cara, eu não vou procar, eu não vou Ok Mano, Stuna Silence, qualquer coisa Proca Toma no cu Ai, lá a luta de novo com o Januário aqui, né Curou um terço da vida Tá stealth Lá vamos nós Pelo menos a Apolites não tem mais o hit dela É, turno que vem, volta Mano, eu tô de silence ainda no boneco aqui, vai Dá um proc aí, dá um proc Nice Joga geral pra trás Nice Ai, mas já tinha voltado o skill nu, né Isso não foi bom não, véi Meu irmão A minha luna tá permanentemente silenciada Cês tá ligado nisso? A minha luna tá jogando normal, véi Não, vai matar a luna agora Nossa Mano, eu preciso Eu preciso de um carro Eu preciso de um counter da Evangélica Quando a Evangélica for me dar S1 Counter 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 Oh Deu Eu tô sem artefato Eu tô sem artefato que cura Ah, cara Eu tô sem artefato que cura, cara Ah, cara Se eu tivesse artefato que cura Eu tava vivasco na partida, mano Caralho, o Genoa me gritou, né, véi Ah, mano Ah, é muito chato enfrentar esse combo de M.L.Politz Genoa os caralho, véi Tá ligado? Ficar perdendo pra esses random aí Só por causa desse combo arrombado aí, véi O cara meteu O cara meteu Januário Poli Poli não Luluca verde O que eu deveria pegar aqui, véi? Bal M.L.? Isso aí não, hein? Kind Ed? É, ele vai banir Kind, né, véi Talvez ele banir Ed Porque, né Briséria Porra, eu queria ter pegado a Charum Mas eu tava meio sem dano Tá ligado? Eu acho que eu tenho que tirar o DDR, véi Existe algum mundo que esse memequim não zaralha meu time todo? É, mas o Genoa procurando ainda tem game, pois é Tá, ficou só um É, o Genoa já procurou, né Porque meu Ed é full dano Pelo menos já procurou até a... Mano Mano, ele... Ele procurou o Imortal? Ah, ele não tinha procurado o Imortal ainda Eu achei que o Ed tinha batido, procurado o Imortal e estripado Nossa, acreditou a volta Tá Vai dar S3 Ou vai guardar S3 por causa da S3 do Iwin Não, ele vai dar S3 Faltou um daninho de nada ali, né, véi Mano, vou meter essa S3 aqui já Quero que se foda Tá Tá, o Genoa não foi stunado Estripamos o Shield Eu não vou dar S3 ainda Vou dar só S1 aqui Procar isso aqui E a Candy como? Serena Plena Tá ligado? Tomei crítico Vou tomar o crítico na volta também Na última eu tomei o crítico também Ah tá, obrigado Tá, o boneco ali morreu E a Candy, foda-se Não é com ela não, tá ligado? A Candy falou Meu irmão Se joga aí não é comigo não Não sei se vira Eu tô de boa aqui na minha Ah lá Lembrou que tá jogando Mano, foda-se que já ativou o seguro, né, véi Eu queria ter tido um turno do D-Burner com o Haste Pra me estripar isso aqui E agora? Mano, agora é só boneco fazer Mano, é só, mano Agora vai parecer que todo mundo é rápido Porque isso aqui tá zerado na barra Isso aqui tá zerado na barra Isso aqui também tá zerado na barra No mundo onde todo mundo tá zerado na barra Todo mundo tem 400 de speed Caralho, esse boneco tá full dano, véi Mano, ele tá full dano, mano Se eu der S3 agora eu não vou matar Eu vou dar S1 e tentar sobreviver Eu boto fé por causa do shieldzinho, véi Não critei Deus, mano Santo 99% Eu preciso fazer com que ele Ele perca o O buff de defesa Pra mim Dar S3 do Do Edge, véi Com o Burn Salve, Nitzin Como é que tá, meu bom? De boa? Agora sim, mano Rasgar esse Memequim aqui, véi Eu acho que ele morreu Eu acho que a gente sobrevive não Com o Burn Esse Memequim tava full dano, véi É, o Burn só reduz CD Só reduz CD Tava viajando Tava viajando aqui Ele me deu o first pick, né, véi Ele baneu a Mali Haste 100% Genoa Caraca, ele já meteu uma Cara, ele vai vir clivando agora? A Charon no aberto E o Ai no locado Ai, essa Charon foi ruim E ele vai vir clivando agora Ai, eu devia saber Que ele ia vir clivando Mano, a Charon foi péssima Péssima, péssima, péssima Cara, eu posso pegar a Rin Mano, eu vou pegar a SSB E vambora Eu vou banir essa porra Vou banir essa porra Buff de ataque pro geral A Rin não pode counterar Na S3 dele Cara, eu acho que a S1 Que eu faltei molar, véi Da W Ai, 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 ai Bora Mano Só um milagre pra salvar isso aqui Ô, duro, viu, Rayumas Duro, duro, viu, mano Duro, Rayumas Duro, duro, duro Abelão tem que fazer uns milagres aqui, véi Mano, fiquei na cola desse Han, hein Já procou um URL ali Ou foi impressão minha Estunou a SSB Agora ele mata a Laia Mano, mas que que é isso, mano Não, acabou 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 O boneco jogou um milhão de vezes ali O cara não gritou, moleque Mano, eu tenho Eu Eu tenho que dar S2 e torcer Pra essa Politis não matar a minha A minha Melona Se ela der Miss, eu acho que ela não mata Não, mas eu tinha que tirar o Death Break também, véi Com o Death Break a Melona A SSB ia morrer, tá ligado Nossa, gritou agora Eu não posso dar S3 porque eu tô de tapa-olho, véi Lá vem o demônio da capoeira Mano, puxa Puxa a SSB Please, puxa a SSB Nice Nice 3 Acerta a Jack O Acerta a Jack O Nice Meu amigo Contemplem A SSB Contemplem Contemplem Não, não, não me mata Não me mata Não me mata Não me mata Meu Deus do céu Ele tinha que ter ido na Melona Não tinha, não? Miss Cura Calma, calma Tapa Contemplem a SSB Caralho Contemplem Fih, o maluco afobou O maluco desesperou Tá ligado Ele começou a perder ali O draft começou a desandar A mão começou a suar Ele já não sabia onde que ele tava clicando Tá ligado Aqui a buildzinha Ô, tio, no banheiro, véi Pera aí Há Amém.